Oi, meu nome é Tegrego Wall e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Eu me chamo Ana Flor de Carvalho. Me chamam de Ana, me chamam de Flor, me chamam de Ana Flor. Frozen, e é isso aí. O que você faz? Eu faço arte, faço bagunça, mas também são meus mecanismos de tentar organizar alguma coisa das bagunças que eu vejo por aí ou que eu mesma faço. Quem é você? Acho que eu sou uma pessoa inconformada, acima de tudo, que se reconhece em transformação sempre, sempre, em inscrição sempre. Então, não tão definida, mas essa pessoa que tá aí atenta, buscando respostas e participando ao mesmo tempo. Como chamaria a sua autobiografia? A terceira metade, quem sabe? A terceira metade é algo que talvez faça algum sentido no que não há. É muita coisa. Nem sei se eu lembro da metade do que já achei importante. Qual é a coisa mais importante de todas? Eu acho que é essa percepção de unidade e transformação. Achar meio que solução pra essa nossa existência mesquinha. Buscar essa percepção de movimento, sabe? E atuação. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom! Muito bom! Muito obrigado! Adorei! E é isso aí. Frozen? Frozen. Tem um ar no frio. E calculi isso. Tem um ar no frio. Tem um ar no frio. Tem um ar no frio. Tem um ar no frio.